Música Faya! 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 Qu'y as-tu? Qu'y as-tu? Parle-nonner Jésus, qu'y as-tu? J'ai ma guérison, dans ma... ma côte J'ai été poussé à ce foyer Je ne sais pas, écoutez, il est mon côte Jésus, il est mon côte, il est mon côte Jésus, il est mon côte, il est mon côte Jésus, il est mon côte, mais il est mon côte C'est moi qui a fait en sorte qu'elle a passé un moment difficile Elle traverse le moment difficile Il est un sauvet de mort, je crois que je me suis Même maintenant, Dieu, il faut que je me dise Il est mon côte, il est mon côte Jésus, il est mon côte Même partout Je l'ai soumise, je l'ai fait Tout ce qu'il est fait, même jusqu'ici Je l'ai soumise pour venir Parce que je m'en porte dans la Louche Il ne veut pas me dire Je ne veux 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 pas me dire Mais je ne veux pas me dire Quel est-jeu appellement de gens futurs O que você tem feito para o futuro? O futuro não está funcionando. Você demanda hoje em dia. Você vai sair daqui hoje. Você só vai sair daqui. Você está livre de Jesus. Nós estamos estercitos pelo Senhor. O Senhor, eu quero dizer que você está livre. Mãe, como você está? Eu estou bem. Jesus Cristo está liberado. Põe seu rosto, meu Senhor. Põe seu rosto, meu Senhor. Põe seu rosto, meu Senhor. Fire! 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 Põe seu rosto, meu Senhor. Põe seu rosto, meu Senhor. Fire! Fé, tázquem! Fé! 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 Que tu te achèm pas? Parle-te-te-me, não, meu Deus! Que tu te achèm pas? Vais-tu me laisser une minute pour l'émercire à la jupe? Non, faz! Que tu te achèm pas? João vai dizer, ele vai falar para nós. 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 Eu quero me ensinar. Eu quero me ensinar. Eu quero dizer que eu não sou fã. Tirei lá, eu fico. Nós estamos em guerra. FIRE! 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 Que tu dans ce corps? Tu te commandes de parler par un non-leveu. Que tu dans ce corps? Tu as un corps étranger dans le corps de quelqu'un. Que tu dans ce corps? FIRE! 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 Je t'ai demandé que tu dans ce corps? Pas le non-leveu. C'est ma sœur. Vous appelez rien? Toi tu t'appelles comment? Pas le démon. Pourquoi? Tu me connaitre, je me l'enam. C'est Jésus qui me connaitre. FIRE! Tu t'appelles comment? ATTENDER! Arrêtez de déranger les autres. Personne n'est à déranger ici. Je suis dans mon royaume. Ici c'est le tribunal. FIRE! 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 Qu'est-ce que j'ai appelé sa vie? Je me demande qu'elle fait les amychelles. Elle a quoi? Elle a tousplégaté. Elle a hai hétouette. Elle make encore une perle! Qu'elle a quoi? Je ne rie pas dans un joueur. D'ailleurs ça n'est pas calme. Je ne rie pas pourARR撬. Mais ils s'aiment la more davon. get my wife et speaker, car c'est les deux russes. onder chinois. Eu vou te perguntar, qual é teu nome? Parle! Você sabe que você tem a ferência de capital? Você sabe? E você me derrige? Qual é teu nome? Você me deu tudo isso lá. Parle! Qual é teu nome? Qual é teu nome? Você quer me derrige? Você quer me derrige? Foi! 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 Qual é teu nome? Qual é teu nome? Não. Ela feria. Parle! Ela feria. 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 Ela considera. Por que você quer destruir a família e outros? Você vai destruir a família e outros? Por que? Se eu destruir a minha grande soa, é o problema? É o problema? É o problema com Jesus Cristo! Pôde! 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 O qual você querARRY Duty? Auss�i o nome do Jesus! Pôde! Sim, o Pôde carrécia! áveis Porque seu formará seja Seriously Cristo! Então, primeiro, quem é o trânsito não se pode? Passe-se magras! Estes uma mulher? Passe-se magras! Eu tenho um tempo, eu não ia arrumar o dia. Falei por que o prensa, eu abordei os amigos. Eu não tenho mais de batir. Eu não tenho mais de batir. Falei! 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 Eu tenho mais de batir. Falei! 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 Eu te declamo, eu não estou a trânsito. Falei! 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 Falei O que você acha que você não é quebrou? Você não se usa o seu filho para fazer um ensino. Você não pode falar? Você não pode falar? Você não pode falar? Você não pode falar? Você pode falar que o Senhor Pinazzé é muito forte. é tão poderoso. Se você tiver um nome, sua casa e seu negócio, eu vou dizer que seu negócio vai ser bom. O santo, ele diz que ele é família, ele não avisa o problema, ele não avisa o problema. Quando você tiver isso, ele já tem problema. Isso é para você, isso é um novo ano. Isso é um novo ano. Vou dizer que você tem um novo ano. Esse demon não é um nenhum. Ele é um muito forte, capitão. Ele é um novo ano. Ele é um novo ano. Sim. Ele é um novo ano. Ele é levante o fato. Mãe, vem aqui. 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 Tudo bem? Fale de lhe atrapada. Ou até mesmo lhe atrapada. Lhe enchia. Então... Tentou a preparado. Falei! 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 Quem tem aqui no seu corpo? Por favor. Você me entende. Você nunca entendeu. Você nunca fez isso. Por favor. Mas vamos lá no seu corpo, você sabe por quê? Então o que eles farem que isso é pouco... Tudo o que eles fazem! Tudo o que eles legsem Assim. Ainda não, pois? quem tem aqui? porque ela é uma pessoa, ela é née à Mounanã, e Mounanã fez seu trabalho, ela trabalha, ela trabalha, ela trabalha, para o dominar o domínio, então eu não posso te dar o domínio exatamente, mas sem o domínio. – Est-ce que tu as fait des habits? – Arrêtez de… – Fire, est-ce que tu as fait des habits? – Laissez. Você quer que eu me des armes? – Fire, fire, est-ce que tu as fait des habits? – Fire, est-ce que eu me des armes? – Fire, est-ce que tu as fait des habits? – Je n'ai pas de arma, c'est moi qui avez les armes, então, qu'est-ce que vous voulez? – Est-ce que tu as fait des habits? Mas sua vida, se você quiser, foi uma vida, uma parte de gato que cada um vinha de couper e um acto que cada um vinha de cair. É isso que ela fez de sua vida. Eu espero que você compreende o que ela disse. O que você diz as pessoas? As pessoas, é a mesma coisa. Então, há algumas coisas que eu não posso dizer aqui. E, assim, seu foie é um foie... Eu sei que é um foie que tente. Se não havia amor, eu acho que isso seria já sévário. Mas há esse amor que foi fundido... Eu te disse, há dois anos. Ela é née em um nana. Ela é em uma casa como o filho de Jesus. Seu foie é fresco. E eu vou dizer que todos os que nascem dentro das casas, são como o filho de Jesus quando nasce. E eu vou dizer que eles têm uma nova étoile. E essa mulher, eu não posso mais contar mais a sua mãe, o que ela é em sua família. Sim. A mãe, em sua família. Essa mulher. A mãe! A mãe. A mãe. A mãe. Que ela é liberta! E assim, você quer que ela estica, ela morri aqui mesmo. Ferre ta mulher, ferre ta mulher, a uma hora de descobertação. Ferre! Ferre! Especu Outside das casas, Ferre! 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 Amém! Viva! 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 It was the first spirit went out, the body of Jesus Christ, now in Israel. Viva! 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.